O ponto 12 é falar sobre Manda Agni, que eu poderia escrever com um A com tracinho, mas é só para mostrar que tem dois A's ali, Manda Agni, certo? Manda Agni, eu já expliquei isso no Ayurveda Mais Saúde 1, mas basicamente o que a gente tem que entender aqui de uma maneira sintética é o seguinte, quando o Vata começa a perturbar o Agni, é porque ele ficou exposto ao atributo de frio. Quando o Pita começa a perturbar o Agni, é porque ele ficou exposto ao atributo de líquido ácido. E quando o Kafa começou a perturbar o Agni, é porque ele expôs, implicou o atributo de pesado. Certo? Então, o que é importante saber? Porque o Vata começa a perder a saúde quando ele não dá importância ao fato de que as extremidades dele estão frias. O Vata começa a perder a saúde quando ele não dá importância que entre uma refeição e outra, ele não está com aquela fome toda que ele não está acostumado a estar. O Vata. Ele fica com uma fome, é, hoje eu não estou com muita fome. É a frase do Vata. E o Kafa, ele começa a perder a saúde dele quando ele não percebe que ele não está demorando muito tempo, mais tempo do que o saudável para ir, de digerir uma refeição. Se o Kafa leva 4, 5 horas para digerir, ele está digerindo em 6. Então, todos esses atributos, eles implicam, num primeiro momento, que tanto o Vata, quanto o Pita, quanto o Kafa vão para a Manda Agni. Vata, Pita e Kafa. E aí ele vai, o Vata, ele vai com atributo de frio, que é Chita, a Guna Chita. O Pita, ele vai com atributo de molhado, que é esse, assim, uma fome um pouco mais fraca. Que é Drava, molhado, e o Kafa vai com o de pesado. Então, no primeiro estágio de desequilíbrio fisiológico, todas as pessoas, independente da Constituição, ficaram com um metabolismo mais devagar do que o comum deles. Todavia, o metabolismo mais devagar do Kafa é muito mais devagar do que o metabolismo devagar do Pita. Mas, relativamente à própria pessoa, todos eles ficaram com o metabolismo mais pesado, devagar, arrastado. Certo? Isso ficou claro, porque no segundo momento, isso se transforma. O Pita, quando se mistura com a Ama, vira Tixna Agni. O Vata, quando se mistura com a Ama, vira Vichama Agni. São palavras que eu já falei ontem, vou repetir. E o Kafa, quando mistura com a Ama, continua Manda Agni. Alguém perguntou ontem, Mas, Kafa, e Ama, e tem essa semelhança. É por isso que a gente diz que o Kafa, ele é uma pessoa cronicamente intoxicável. Porque o princípio da intoxicação sempre passa por Manda Agni. E o Kafa ainda está sempre propenso a ter Manda Agni. Não quer dizer que os Kafas são mais intoxicados. Mas é que o papel da alimentação na vida dos Kafas é fundamental para eles manterem a saúde. Certo? Enquanto que para o Vata e para o Pita, como eles têm um Agni mais acelerado, em algum sentido, eles têm menos tendência a ficar com o Agni lerdo. E o Agni lerdo é a base da doença. Por isso que a base da saúde é Langana. É deixar o Agni menos pesado, pelo simples fato de o seguinte, imagina que a nossa fogueira está lá. E ela está muito fraquinha. E ela está cheia de cinza ao redor. A terapia mais natural para essa fogueira voltar a ficar saudável é a gente ficar, em um certo sentido, dando tempo e um pouquinho de ar. para essa fogueira ir queimando aquela cinza ao redor. É claro que a fogueira não queima a cinza, mas entendam dessa forma. Ou então os pedaços de lenha que não tinham sido queimados o suficiente. Que ao longo do tempo, isso vai reforçando a capacidade da fogueira de queimar. E aquela presença que atrapalhava a queima, desaparece pela própria ação do Agni ao longo do tempo. Entendeu isso? Isso é muito importante em termos de alimentação. Um mau Agni transforma Necta em veneno. Certo? E o que a gente faz para transformar esse mau Agni em bom Agni? A gente, no primeiro, sem erva nenhuma, sem nada, a gente dá tempo para o Agni ressurgir. Todos os nossos princípios que vão vir a seguir, eles estão a favor de tirar a Agni de manda-Agni. Trazer ele para samar Agni de novo. Certo até aqui? Sim. Bom, então, por isso, se vocês estiverem estudando mais aprofundadamente, vocês vão encontrar uma frase clássica que é Toda doença no Ayurveda nasce a partir de manda-Agni. Isso não é uma coisa tão simples de ser entendido. Eu só entendi essa frase depois de ficar lendo os livros do Vasant Ladd, que me dá essa explicação como antes do Trix na Agni do Pitta, ele tem uma fase de manda-Agni. Isso é verificável. As pessoas que são mais vatas, ou que têm mais vatice, elas podem observar que antes delas ficarem inchadas com gases estufadas, elas têm um momento onde a fome delas desaparece. Os Pitta, eles podem observar que antes de não ficar com aquela queimação, etc., tem um momento suave onde a fome dele dá uma vacilada. E os Cafas? Os Cafas é o mais difícil, porque ele está sempre... Ele não tem um contraste. A tendência do Cafas é o manda-Agni. Então é por isso que eu falo que Cafas é bem projetado para comer chá picante e com mel. Porque isso permite ele não ser aquela lezeira institucionalizada, crônica e absoluta. Os Cafas falam, nossa, essa história de tomar o mel e comer o Ticatu antes de fazer atividade física, evolucionou a minha vida. Eu agora sou alguém. eu sou mais aquela pamonha que tipo o saco de batata de um lado para o outro. Ai, que peso nessa perna. Peraí, eu peso na outra perna também. Peraí. Certo? Então, assim, corre-se o risco de falar o seguinte, ah, então o Café é parecido com o Ama. Ligue um não do maior tamanho que você puder imaginar. Porque Cafá e Ama, a princípio, são coisas completamente distintas. Ainda que em 80%, 90% dos atributos sejam parecidas. Certo? Então eu vou dar um exemplo assim. Suponha que se você vai jogar na Mega Sena, você acerta cinco números, você tem um castigo imenso. E se você acerta seis números, você tem um prêmio absoluto. O fato de você acertar cinco te deixa parecido. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ainda que Cafá e Ama sejam muito parecidos em atributos, isso não torna o conjunto parecido. Ok? O conjunto tem que ser perfeitamente idêntico para que aquilo dali seja similar. Ok? Ficou claro até aqui? O absoluto de Amanda Agni a partir de Vata, Pita e Kafa. Certo? E quais são as runas? Fria, Chita, Molhado, Drava e Guru, Pesado. Quando é que isso acontece de uma maneira mais clássica? Quando o Vata fica comendo muita coisa crua. Quando o Pita fica comendo muita coisa ásina. E quando o Kafa fica comendo muita coisa oleosa. E quando o Pita fica comendo muita coisa ásina.